Eles perguntam sem brisa de mim Vive torcendo, querendo meu fim Só que eles não vão ter, né? O que me acalma esse beck é dentro do camarim Eles perguntam sem brisa de mim Vive torcendo, querendo meu fim Não vou ficar bem relax, né? Avançando faz isso, isso é cheque What's up, she's slain Quando eu canto a lavagem Chamou de monar